Música Singapura se estabelece em Baixada e Timor-Leste. Ministro de Negócios Transíduos de Singapura Rassurou mal ao Primeiro Ministro, Kairala Sanano Guzmão e a segunda-neia pode discutir com a nova cooperação bilateral entre Timor-Leste e Singapura. Durante o encontro, o governante de Singapura, Rousseff, o governo Timor-Leste coalizou com a nova cooperação e a setoria UEN no nosso estabelecimento em Baixada, Singapura e Timor-Leste. Sanano Guzmão é um amigo de Singapura, alguém que nós admiro e respeito. Ele lutou pela independência deste país. Ele entregou um dia difícil. Ele não é um país que sejam a sua vida, mas um país que sejam a sua vida, um país que vai ser parte da ASEAN, mas um país que é um país que a Singapura suporta, respeita e queremos trabalhar muito bem no futuro. Eu acho que o futuro é bright. O Primeiro, o Presidente, o Cabinete tem muitos grandes planos. Eu me lembro de que, na verdade, o governo tem apenas em office por 24 dias, mas eu posso dizer, eu já conheço o Ministro do Estado cinco vezes, em um país e aqui, e eu tenho que mostrar como muito, como intensa o trabalho vai ser, nos próximos cinco anos. Então, o Primeiro, resta-se assured do nosso apoio completo para a sua agenda e o nosso programa. a Messinau, a Rul, o Loss, agora saí a Orgânica, a Governinha, depois, sem discutir o orçamento de ratificativo, mas, já não encontro o futuro, depois, saí, ia na FAT em contacto, a Sérmosa Caractau, a Embaixada de René, a FAT, o Embaixamento de Routo, mas, a Madiaco, a Rádio Nubé, a Rádio Nubé foi o exemplo de vida, e há áreas do Guido Nubé, pela participação, cooperação, de dia com o Silvio. E encontremos, discutir com a Bá Adesão Timor-Leste Nenam, a Organização Regional ASEAN. A Direito Xemênis, bem-vindo a Xemênis, Xemên.